Outra pessoa, assistindo algum vídeo por aí, fez a mesma coisa que ele, abriu um ponto na minha frente, na frente lá da loja e encheu de acessórios, comprou muita coisa, muita coisa, pensando que era daí que vinha a nossa estratégia de ter extrema variedade, mal ele sabia que aquela variedade era de um outro amigo meu, não fui eu que comprei, não foi a gente aqui que comprou aquilo tudo de material porque eu sei o que os meus clientes consomem, é esse que é o detalhe, não adianta você investir 10, 20, 30 mil se você não sabe, você não tem cliente primeiramente, ou talvez você não sabe o que os seus clientes realmente querem, há uma diferença muito grande em você sair comprando tentando adivinhar o gosto do cliente, com você realmente conhecer o cliente e comprar só o que vai agregar valor para ele.